Fala, fala pessoal, aqui é o X-Game, estou com mais um vídeo gente, estou com mais um vídeo de Speed Drift rapaziada, mostrar aqui para vocês o novo carro, o Trabe, é o carro da Zebra né, como todo mundo está falando, nunca quer Speed, é o Crash Big rapaziada, peguei ele aqui por 26 dias né, mas está 4 aqui né, porque agora estou gravando com ele galera, olha que carro lindo galera, é lindo esse carro aqui, tem habilidade, não sei ler a habilidade dele, mas não upei ele nada, nada, carro está cru mesmo, vamos lá, ele é da Renault galera, ele é da empresa Renault, que faz parceria aqui no KK Speed Mobile, Então galera, se quiser novo no canal, vou deixando seu like, inscreva no canal, ativa o sininho para não perder as notificações, bora lá, Práctito, Práctito, é nóis rapaziada, vamos lá com mais um vídeo de Speed Drift galera, como vocês costumam falar né, estou mostrando aqui para vocês, o novo carro do KK Speed Mobile, que não chegou no servidor do Tailândia, e nem da Singapura, Ele está aqui, o novo KK Speed Mobile, que em breve chegará para nós né, se Deus quiser, porque o servidor não está em alta, enquanto o KK Speed Mobile está em alta, nós estamos se enterrando, se lascando, Garena é pouco se lasando, pouco se lixando, e nós está, pé no chão né, curtindo o jogo no momento, tem um servidor asiático, o que é Speed Mobile, então é nóis galera, estamos aqui, estamos afogando os caras, está difícil né, estamos tentando galera, pegou o pod aqui, o carro não é muito bom galera, Eu já joguei com esse carro aqui, passei mais nervoso rapaziada já, vocês viram em live né, eu jogo com esse carro aqui, passei mais nervoso com esse carro, ele é ruim de dar avançado galera, ele é ruim de dar extensão, ele é ruim de fazer curva fechada, ó, você viu né, eu ia fazer a curva fechada lá, quase bati galera, ele não é bom de curva fechada, ele é parecido com o Rock Bill galera, um carro que chegou no servidor bem, há um ano atrás, só que, o Rock Bill é melhor que esse carro aqui, mil vezes melhor, eu prefiro mais o Rock Bill, que esse carro, mas, eu estou trazendo um grande emprego dele para vocês galera, para falar para vocês, se vale a pena ou não né, para quem joga no QQ né, ou quando esse carro chegar no Brasil, para mim, eu acho que na opinião, esse carro não vale a pena não galera, ser sincero com vocês, devido né, estou batendo muito, errando demais aqui, ser sincero para vocês galera, esse não é um bom carro não, para quem gosta de classe B, não é um dos melhores, dá para jogar com ele, mas não dá para jogar ranqueado também não, carro muito, zoado galera, muito, ruim de extensão, pesado, sorte que levou uma melhor ainda lá em, então, se fosse na ranqueado, não ia ganhar pau com esse carro aqui, carro não é bom galera, vai dar para, zoar com ele, brincar, para quem gosta de um carro assim, é com design top, esse carro aqui só tem beleza, mas, de habilidade ele não é bom, de habilidade, ser sincero né, estou batendo para caramba, rapaziada, assim, deu com carro normal, rotando assim, aí, não sei se não vai ganhar essa partida aqui, porque, os caras estão com o carro todo upado né, eu não estou com o carro upado, os caras estão na vantagem, os caras estão tudo na vantagem, os caras tudo, classe A, classe B com habilidade, upado, meu carro tem habilidade, isso aqui não é bom, adoro esse mapa, ainda bem, eu já peguei o jeito nesse mapa, ainda bem, caiu nesse mapa aqui ó, nossa, estou batendo para caralho rapaziada, estou batendo muito, esse carro aqui, esse carro aqui é muito pesado de fazer curva, muito, muito pesado mesmo, sei lá, estou errando muito, não queria errar tanto assim, mas, é o carro que não ajuda, também, o jogo também está lagando, também, está lagando um pouco o game, também está lagando galera, está um lag bravo aqui, só porque eu estou jogando sem VPN, tem um VPN para não lagar, que eu estou jogando no servidor estrangeiro né, e começa a bugar mesmo, começa a bugar tudo ó, está com, não estava com um pouco assim, muita gente fala aqui, por que você não joga na Singapura, ah, por que mano, eu prefiro que aqui é speed mesmo, porque aqui, o recurso vem tudo rápido galera, no Singapura, sei lá, vamos dizer assim, porque lá, lá o recurso é quase igual o nosso né, só que não é tão, mas é, Singapura é melhor, porque dá para saber, o que vai vir para nós, já está a dica de lá já, mas eu prefiro o QQ rapaziada, porque o servidor é muito avançado, e é bom para você treinar também, bom para você praticar, por isso eu prefiro o QQ, por dois motivos, nossa temo, chegamos em segundo, vou explicar para vocês rapaziada, qual o motivo que eu escolho que é speed no bairro, primeiro motivo, porque você ganha carro KC A de graça, você ganha tudo de graça, roupa de graça, permanente, e também alguns carros para você testar né, para você brincar também, por alguns desses também, e também, por que chega a atualização rápido né, esse é o segundo motivo, mas tem o terceiro também, porque dá para você treinar com os caras rapaziada, terceiro motivo, dá para você treinar com os caras muito bom, porque aqui o servidor é meio avançado, e também, o último tipo a parte que eu vou falar, que está junto com a terceira dica é, é, acho que, deixa eu ver, não sei o que eu ia falar agora, ah, dá para você brincar, dá para você jogar em outras pistas diferentes né, mas o servidor brasileiro não tem, tem várias pistas diferentes rapaziada, aqui, na Singapura também não tem né, que vai chegar um dia no Singapura em breve, e aqui tem umas pistas da hora rapaziada, dá para você brincar, e aqui também você consegue treinar na pista sem coroa, porque é óbvio que tudo na Singapura também não tem isso né, também o nosso também infelizmente, o cara fez errar bonito lá, eu já expliquei aí, porque é o motivo de eu não jogar na Singapura, prefiro mais do que aqui, está aí a dica rapaziada, para quem está em dúvida, esse carro é muito ruim cara, estou gravando com ele só para gravar mesmo, não é muito bom não, esse carro aqui, então gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo né, porque eu, estou bem zoado o meu gameplay aqui, esse carro aqui, está meu jogo bugando, então gente, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, Fui depois de ver o game pré, não é rapaziada, falou, ô cacelda, ganhamos, está aqui que levamos bem, hein, tchau, 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 tchau,